Olá, me chamo Amanda Andrade e hoje vou apresentar um trabalho com a temática Diálogo sobre Alimentação e Nutrição em Tempos de Pandemia Experiência com o uso de podcast Em um cenário inédito em estado provocado pela pandemia da Covid-19 Observou-se um rápido crescimento de informações que não sempre são verídicas E que são vinculadas principalmente nas mídias sociais A disseminação de conteúdos e informações falsas relacionadas à Covid-19 É denominado pela Organização Mundial da Saúde como infodemia Particularmente na área de nutrição, houve uma ampla divulgação de notícias falsas Sobre a cura e prevenção da Covid-19 por meio do consumo de alimentos supostamente milagrosos Que levaram a uma falsa sensação de proteção e imunidade aos indivíduos Destaca-se também que neste período de pandemia O distanciamento social, por exemplo, gerou medo, pânico, estresse e ansiedade Estes fatores podem impactar nas escolhas alimentares E consequentemente podem promover mudanças diretas no hábito alimentar da população Assim, este projeto teve como objetivo desenvolver uma estratégia de comunicação com a população A fim de divulgar informações científicas acerca da alimentação e nutrição Com vista do enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus Trata-se de um projeto de extensão intitulado Papo Seguro Diálogo sobre Saúde e Nutrição em Tempos de Pandemia Realizado pela Universidade Federal da Bahia Em colaboração com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Que foi iniciada em março de 2020 O projeto contou com professores de todas as áreas de nutrição Estudantes de graduação e pós-graduação O uso do podcast foi eleito como um dispositivo metodológico utilizado Pela sua difusão do conhecimento para o maior número de pessoas possíveis E ele apresentou o tempo médio de 3 a 5 minutos Os temas foram escolhidos dentre aqueles que eram mais propagados e comentados nas redes sociais No início da pandemia Na escrita do roteiro foi pregada na linguagem coloquial Com o intuito de ser de fácil compreensão Falando-se acessível a todos os ouvintes A produção do card de divulgação educado para o vídeo Foi realizada pela ferramenta Canva Os vídeos foram editados através do programa IceClean Após os podcasts e cards produzidos serem avaliados e avisados pela equipe interdisciplinar de professores da ENUF e da UFRB Eles foram vinculados uma vez por semana em emissoras de rádio da cidade de Salvador No interior do estádio Além de mídias sociais como Instagram, canal do Youtube e e-mail Em uma das rádios de Salvador Além da divulgação dos podcasts Mensalmente era realizada uma entrevista com profissionais de saúde Abordando temas sobre alimentação e nutrição E com o objetivo de avaliar os resultados do projeto Foi elaborado um formulário Realizado através da plataforma Google Forms E que foi respondido pelos profissionais responsáveis pelo programa que vinculava o podcast Em 2020 foram produzidos 28 podcasts E de abril a agosto de 2021 17 podcasts Além disso foram realizadas 11 entrevistas de junho de 2020 a agosto de 2021 Esses são os dados sobre a avaliação iniciada do projeto em rádios de Salvador Em cidade do interior do estado Os representantes das rádios que responderam ao questionário deram nota 9 e 10 ao projeto E de acordo com eles essa nota foi distribuída Baseada em avaliações positivas dos ouvintes E por considerar o projeto importante para a população Além disso foi feita também uma estimativa do número de ouvintes Que acompanharam o projeto Popo Seguro nas rádios da Bahia E os resultados foram que na rádio 1 tiveram 1.000 ouvintes Na rádio 2 40.000 e na rádio 3 100.000 ouvintes De acordo com os resultados e com a avaliação das rádios Concluímos que a experiência foi positiva E todas as rádios sugeriram a continuidade do projeto Em função da contribuição para o esclarecimento de informações úteis No campo da alimentação e nutrição no contexto da pandemia Além disso a aproximação do estudante com o trabalho com a comunidade Trouxe contribuições importantes na prática da educação popular em saúde Sendo esse elemento importante para o seu processo formativo Essas são as nossas referências Muito obrigada por assistir